Eu cheguei em casa essa hora e ela nem deixou deitar Falando um mapa de besteira, amor deixa eu explicar O movimento tá cortando, então tenta entender Tô nessa porra envolvido só pra ficar com você Tô nessa porra envolvido só pra ficar com você Oi pra pagar o aluguel e nós ter o que comer Programar lua de mel, eu tô querendo é fuder O movimento tá cortando, então tenta entender Tô nessa porra envolvido só pra ficar com você Tô nessa porra envolvido só pra ficar com você Oi, foi só pra ficar com você Oi, essa vida que nós leva, tá ligado? É tudo pra tudo pode acontecer Mas eu não vou te abandonar porque eu te amo Pra caralho, mozão tenta entender Tô nessa porra envolvido só pra ficar com você Tô nessa porra envolvido só pra ficar com você Ele não te rebita, mas bravo eu vou só pra ficar com você Eu chego em casa essa hora e ela nem deixou deitar Falando um mapa de besteira, amor deixa eu explicar O movimento tá cortando, então tenta entender Tô nessa porra envolvido só pra ficar com você Oi pra pagar o aluguel e nós ter o que comer Programar lua de mel, eu tô querendo é fuder O movimento tá cortando, então tenta entender Tô nessa porra envolvido só pra ficar com você Tô nessa porra envolvido só pra ficar com você Oi, foi só pra ficar com você Oi, foi só pra ficar com você Eeeh E ela nem deixou deitar Falando um mapa de besteira, amor deixa eu explicar O movimento tá cortando, então tenta entender Tô nessa porra envolvido Tchau Tchau